O pecado não deixa você subir ao monte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teócio, eu, Aticorieso, Périco Ormariê, nesse dia 30 de junho de 2023. Hoje é o último dia do mês de junho. Último mês, último dia do mês. E agradecer a Deus por esse mês que nós passamos aqui juntos. O evangelho de hoje, então, é Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. E aqui no evangelho pequeno, diz que um leproso se aproximou e ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar-me. Se queres, tu tens o poder de purificar-me. E você sabe a história que Jesus falou. Eu quero que seja purificado. Purificado dessa lepra, um leproso. O Pseudo Crisóstomo, aqui na Catena Áurea, ele faz um comentário da seguinte forma. Entre os que não subiram ao monte está o leproso. O leproso não subiu. Tendo Jesus descido, ele não subiu ao monte. Jesus desceu do monte. Presta atenção na dinâmica aqui do evangelho. Então, que não tinha forças para subir ao monte, como quem carrega o peso dos pecados. O pecado não deixa você subir ao monte. O pecado não te dá asas. Quando você peca, quando você está em um estado de pecado, onde você não consegue largar aquele pecado, você fica estacionado. E aí, então, você coloca a culpa em tudo. Ai, eu estou cansado. Ai, eu estou desanimado. Ai, tudo dá errado para mim. Não, não é só isso. É que você está em um estado de pecado. É lógico que você não vai subir ao monte com um estado de pecado. É lógico que você não vai. Você tem que se purificar primeiro. Você tem que tirar as amarras. O Senhor diz, vinde a mim, todos vós que está descansados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vem, troca. Eu troco com você o meu fardo. Agora, pesado, carregando os seus próprios pesos, suas próprias convicções, você não vai subir ao monte. A lepra é o pecado de nossas almas. O Senhor desceu da altura do céu como de um alto monte para limpar o leproso de nossos pecados. O Senhor se encarnou. O Senhor assumiu a condição humana para limpar a nossa lepra. E, às vezes, nós ainda queremos continuar com essa lepra. E, assim como se tivesse preparado, o leproso sai ao encontro daquele que desce. Sair ao encontro daquele que desce. Eu gosto muito desse trocadilho de palavras. Dá para meditar muito. O leproso vai ao encontro daquele que desceu. Daquele que desce. Eu posso encontrar aquele que desce na Eucaristia. Eu posso encontrar aquele que desce na Confissão. Eu posso encontrar aquele que desce que está aqui no meu irmão, na minha vida. Eu encontro Ele porque Ele quer que eu seja limpo. E eu pergunto para você hoje, aqui nessa sexta-feira. Último dia aqui do nosso mês. Você já se limpou hoje? Você já se limpou de todo o pecado? De tudo aquilo que a gente faz? Será que você não está leproso? Será que você não está precisando mesmo, de fato, se limpar? Será que aquilo que você coloca a culpa? Onde você coloca a culpa? Aquilo que você reclama? Será que é mesmo, de fato, aquilo que você reclama? Será que é isso mesmo o que está atrapalhando você? Ou o seu pecado? A sua falta de fidelidade? O seu amor para com o Senhor, para com Deus? Será que não é isso, não? É aqui que você tem que pensar. É aqui que a gente tem que pensar nesse Evangelho de hoje. O leproso sou eu, o leproso sou eu, e o Senhor é aquele médico que vem ali para me curar e sarar as minhas feridas. O pseudo-crisósono diz isso mesmo. E oferecia ao médico espiritual um pagamento espiritual, porque assim como os médicos se tornam propícios pelo dinheiro, esse se torna propício pela oração. Nenhuma outra coisa mais digna podemos oferecer a Deus que uma oração fiel. E quando ao que ele diz, se tu queres, não duvida que a vontade de Deus está preparada para toda boa obra. Mas como nem todos convém a integridade corporal, ignorava, ele seria conveniente a cura. Diz portanto, se tu queres, como se dissesse, creio que queres tudo o que é bom, mas ignoro se o que peço é bom para mim. Olha que frase marcante. Creio que queres tudo o que é bom, ele dizendo para o Senhor, mas ignoro se o que peço é bom para mim. Mas é claro, o que você está pedindo é bom para você. Purificar-se. Purificar-se. É isso que o Senhor pede para cada um de nós. Mesmo que às vezes você não compreende que aquilo é pecado ou não pecado. Ah, eu acho que não é pecado o que todo mundo faz. Olha, às vezes você ignora o que é bom para você, mas o Senhor quer tudo de bom para você. O Senhor não quer nada de mal para você. Então vai se confessar, vai para a Eucaristia, seja fiel. Mesmo às vezes nós não entendendo nada. Vá ao encontro daquele que desce. Pela intercessão de São Xabel de Mangueluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus e o Doce do Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.